Oi gente, eu não sei se eu te falei, mas eu tô no Brasil preparando para um casazazazamemento. Essa é Cacá, essa é Cacá, ela está usando o meu chinelo, o meu chinelo. Pronto, próximo. Próximo é a Didi. Vai dar uma secada? Uma roupa, uma roupa, uma roupa. Tchau gente, beijo.